Conheço casais que começaram fazendo filmes pornô e se apaixonaram e estão casados até hoje. E não rola, será um ciúme? Sabendo que todo mundo já comeu aquela... Tem gente que fala que não, que não rola ciúme. Caiu aqui, ó. Caralho, tá foda. Esse caralho é pesado ali mesmo. E você... Fala. Vamos falar sobre seu cu, sacanagem. Vamos falar. Meu cu tá legal. Você já fez muitas coisas na vida. Você já, por exemplo, namorou Cláudia Raia. Isso, fui casado, claro. Fui casado com Cláudia Raia, casou na igreja. Isso. Você tem uma lembrança boa desse relacionamento com o Cláudia Raia? Tenho, tenho uma lembrança muito boa. A Cláudia Raia é muito simpática, né? Ela acha ela muito legal. É, e é uma mulher eclética, né? Ela foi de frota Jussoares. Isso, passando por Fernando Collor, por muita gente aí no meio. Pô, foi foda, cara. Mas você, frota, existe alguma coisa que você não tenha feito? Por exemplo, alguma coisa que eu não tenha feito? Bicho, né? É, porra, não comia tatá, não comia você, entendeu? Ué, vamos só comer nessa agora, vamos chamar o comercial. Sempre é tempo, não vamos deixar isso passar, quem é essa? Mas você destruiria a tatá. A tatá, você ia sair... Não, tatá, meu amor, ia sair pelo nariz dela, a cabeçota. Que ia ser... Não, com certeza não vou sair não sobrevivir, não. Aqui, por lá, a gente responde perguntas dos telespectadores. Às vezes até de familiares nossos. Até de nossas mesmo, que a gente finge, que somos outras pessoas, que mandam pra gente mesmo, pra gente responder esse tipo de pergunta. Essa delícia aí vai trazer aí pra gente uma pergunta. Ela vai fazer... Pega lá pra gente, diabinha. Vai, safada. Como é que eu ensinei que abaixa? Isso. Aí. Sem dobrar. Que orgulho. Que orgulho. Tá com o cabelo diferente hoje, eu achei. Botou pro outro lado. Eu ia também. Não importa, eu ia. Existe alguma mulher que você não quis comer, que você olhou, ia comer na hora e você falou assim, não, isso pra mim é demais. Puta, cara, é foda. Nem vou falar o nome. Não, não precisa falar, é famosa? É famosa. Puta merda, eu queria tanto que falasse. Não fala não, vai te passar. Mas você chegou a estar frente a frente. Cheguei a estar, não, cheguei a estar de cara pro gol. E aí falou... Aí eu falei, pô, eu não vou não. Abandonei o pico. Ah, sim mesmo. Mas qual foi a desculpa que você usou? Você falou, pô, tô cheio de coisa. Não, pô, eu não quis, não rolou. Mas você falou pra ela o quê? Porque ela falou, vem. Aí eu falei, pô, eu não vou te comer não, eu vou sair fora. Falou sim. E aí? Ah, frota, você foi escroto, cara. É, escroto, eu é escroto, mas vou fazer o quê? Frota. Fala aí. Se o óvulo entrar no canal do pênis, um homem pode engravidar? Essa é uma pergunta interessante, porque às vezes as pessoas acham que o óvulo fica ali na mulher, mas o óvulo, ele caminha pela mulher. Em relação ao óvulo, eu acho que, pô, é muito provável que isso aconteça, né? Já aconteceu, Schwarzenegger ficou grávido, lembra? É verdade. Aconteceu isso. Vai, puxa aí, Tatá. Vamos ver. Vai lá. Já havia cuidado com o frota, que dá aquilo e tira a vida. Agora, frota, você é capaz também de fazer só um papai e mamãe, só ali bonitinho, com amor? Sou. Mas depois eu só com aquela filha da puta dela gozada. Não, não. Às vezes uma com fé ou dor, a segunda costuma falhar. Olha aí, exatamente. Que frase linda. Linda. Mas é verdade. Você é muito fofo. Tem um pentele aqui, você é muito fofo. Obrigado. Tá, deixa eu ver aqui. Em casos extremos, depois de fervido, o sangue menstrual pode ser doado... Numa trans... É interessante essa pergunta, porque muita gente sente sangue, doa sangue o tempo todo. E às vezes a mulher tá doando sangue pro nada. É pro chão, é pro chuveiro, é pra um absorvente interno, absorvente... É pra um jeans. É pra um jeans. Esse sangue da menstruação, ele serve pra alguma coisa? Depois de fervido, esterilizado. Eu acho que serve, serve. Às vezes é pra um macarrão... É, uma cumba. Uma cumba. Pode fazer um monte de coisa com sangue fervido. Nesse lugar, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai mostrar aqui uma mecânica de um quadro que chama-se Come ou Não Come. A gente quer saber, você que já passou por tudo nessa vida, qual que... Ô, rapaz... Leva o óculos dele. Vamos ver. Come ou não come? Diz pra mim. Primeira foto. Pamela Anderson. Pamela Anderson. Aí ele quer saber. Aí não. Não, vai. Frota, tu vai? Vou. Vai, né? Pamela Anderson, claro, né? E ano passado, agora também. Vamos, olha. Próximo. Próximo. Oprah Winfrey. Aí já é... Ela tá bem nessa foto, ó. Essa foto é dela jovenzinha, porque ela tá com 70 anos. Tu ia com 70 anos, a Oprah Winfrey? Vou, porra, cumprida. Ah, vou. Foto não tem como. Vai, próxima. Donatella Versace. Cara, Donatella Versace é foda, né? Olha aí, já bombeou, já bombeou. Mas, não sei se estivesse muito louco, né? Dá pra passar o rodo também. Vamos à próxima. Tu iria nessa aí? Essa aí é de verdade, não é montagem não, tá? Eu sei, aquela mulher barbara. Conchita, você? Tu ia? Porra, sei lá, bro, depende, acho que ia. É? Ia, né? E aí homem vai mulher e travesti, por que não juntar tudo num só? Por que não um três em um? Não é? Tá certíssimo. Tá certíssimo. Próxima. Marilyn Mason. Dá pra ir? Não, porra, nem gosto desse cara. É mesmo, é. Ele é escroto, né? Puta, não tá vendo? Bom, próximo, próximo. Rick Martin. Porra. Olha aí. A mulherada ainda quer que ele seja hétero, né? Puta, é verdade. Mas tá tranquilo também. Cada um sabe o que tem, né? Exatamente. Mas você comeria? Não. O próximo. O pônei. Não. É um pônei. Isso aí, na verdade, é a Tata Werneck. Jovem. É, tem uma grande por quadro e minha. É verdade. O pônei. Não, o pônei não. Eu não gosto dessa coisa com sexo e animal. Então, o negócio é o seguinte, você já comeu muita gente. Muita gente famosa também. Então a gente fala assim, será que o Flota já comeu? A gente não sabe se já comeu ou se não já comeu. Então a gente queria que você tirasse essa dúvida pra gente. Muita gente do Brasil quer saber. Tem alguma dúvida? A Maria Gabriela falou outro dia, né? Ela confessou. Você achou que ela não ia confessar? Não, achei que ia. Ela era super inteligente, ela não ia entrar nesse confronto. É, imagina. Sabendo que a parada é verdadeira, não tem erro. Não tem erro. Maria Gabriela, Cláudia Raia, você foi casado com a Cláudia Raia. Isso. Adriana Bombom. Isso. Toma aqui. Núbia Oliver. Ah, Núbia, porra. Porra, claro. Isso aí. Deixa eu ver quem da plateia não pegou. Que escuro. Tô brincando, Núbia. Ah, que escuro. Eu tô vendo quem não pegou. Eu mando um beijinho pra Núbia. Dica do Frota. Frota, qual é a dica de hoje? A dica de hoje é cachorro quente. Cachorro quente? Como é que faz cachorro quente, Frota? Imagina que o pão é uma buceta. Sei. Você pega a salsicha, coloca dentro. Um pouco de... Penteiro. Batata. Já era. Tá pronto. Tá pronto o cachorro quente. Maravilhoso, gente. Tem a gente às vezes se perguntando como é que faz um cachorro quente. E vem aí o Frota, esse monstro sagrado. E mostra pra gente que a coisa é simples. É uma dica maravilhosa. Tá aí, Fátima. Fica a dica pra você também. Você é especialista em calcinha? Já viu muita? De vez em quando. Usa bastante? Oi. Não, não. Qual o seu nome? Vitor. Vamos ver agora. Não mostra pra ele. Não, de quem é essa calcinha invisível? Então, primeira calcinha invisível. Vamos ver. Frota. Tempo. É uma americana barraqueira. Americana barraqueira. A nossa aqui, tem que anotar aí. Vamos lá. Tempo foi. O que tem aí? Tem o Ronivon. Ronivon. O Ronivon tem uma xereca. E você tem o quê? Paris. Paris. Paris Hilton. A verdade é que ela é a Britney Spears. Ninguém conhece uma xerequita como nós. Próxima calcinha invisível, solta. Tempo. Essa estrelinha aí que ficou famosa por uma sex tape. Pai é o dono de uma rede de hotéis. Seu nome é a capital da França. Foi. Tempo. Frota. Agora sim. Paris Hilton. Lady Gaga. Lady Gaga. Capital da França é Gaga. Muito bom. Vamos ver qual que é. É Paris Hilton. Xerequiton. Próxima. Vamos ver quem é. Essa aí, a estrelinha tampou bem na hora certa. Tempo. É uma cantora americana. Toca bem piano. Tempo. Eu tenho Beyoncé com um B com um pequeno tumor. E aqui a gente tem o quê? Lady Gaga. Agora é a Beyoncé mesmo. Ela é negra, tá? Isso aqui. Bota, bota pra gente ver. É Lady Gaga. É Lady Gaga. Boa, falou que não, né, mano? Porra, neguei escroto aqui. Alexandre Frota, duas xerecas a zero pra você. Próxima. Vamos ver quem é. Nossa, essa deu pra ver. Até que ela tá grávida de gênero. Tempo. Como é que é a data de gênero? Canta em espanhol. Também canta em espanhol. Mas deixa eu fuder ele. Lora de 1,57m. Passou por uma fase gordinha. Demite. Cantora americana. Americana? Americana. Canta também em espanhol. Paris. Tempo. O que que temos aqui? Cris Aguilera. Cris Aguilera. Gostei da intimidade. Já comeu, né? É Cris Aguilera. Você tem o que aí? Cristina. Acho que esse R e esse H talvez tenham mudado de lugar. Mas Cristina Aguilera. E a resposta certa é... Cristina Aguilera. Finalmente. Olha aí. Ela era uma das 10, 12, não. Vamos à próxima. Vamos ver. Tempo. Cantora inglesa. Morena. Cantou Smile. O sobrenome rima com Alien. O que é? Alien. E seu primeiro nome é Lily. Porra, que dica merda. E com o junto fica Lily Allen. Primeira dica, seu nome é Lily. A segunda é Allen. A terceira é essa mulher. Tempo. Foi. Vamos ver o que que você tem aí. Lily Allen. Lily Allen. Quem será que é a produção? É Lily Allen. Com o dedinho que não dá susto em ninguém. Com o dedinho ali.